Adinei, Adinei, um palpinho aqui. Como é que foi o jogo? Como é que tá a expectativa aí, a Copa? A Copa, boa, hotel, maravilhoso, resort, 5 estrela. Graças a Deus, duas hidromassagens no quarto, nós podemos tranquilamente dividir as hidromassagens, sem problema. E invadir uma constação da Argentina pra jogar playstation. E é isso, conquistando um milhão de euros nessa Copa. E pra mim, tanto faz, se perder na primeira fase, melhor. Vamos pras férias. E se passar, também é melhor, que nós valorizamos o passe também, aparece mais na televisão e comemos mais mulheres. Então, falando aí que vai ter um prêmio pra quem for campeão, como é que é a expectativa disso, Adinei? A expectativa é se confirmar, se mesmo nós até se esforçávamos. Mas peraí, a seleção brasileira? Oi? A seleção brasileira. A de amarelo, né? Aquela do Brasil, né? Aí é com torcedor, né? Acho que, torcedor, nós estamos aqui apenas pra garantir o nosso. Eu mesmo não vou no Brasil faz mais de oito anos, que eu trabalho na Europa, graças a Deus. Menos problema, menos pessoa que eu devia não me cobra. E, graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus, vem levando a gente a muito dinheiro, muitas mulheres. E, na verdade, eu não tô nem aí pro Brasil. E, graças a Deus, o jeito malandro de ser aqui na Europa, graças a Deus.